Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos com um cenário novo, cenário novo que de cenário não tem nada, né? Só temos uma parede branca, eu estou mais afastada, mas pra mim é bem melhor que agora eu tô com uma mesinha. Vim com essa cara lavada, do jeito que eu vim ao mundo, porque hoje temos resenhado o BB Cream. Eu espero muito que esteja boa a iluminação, que esteja bom o áudio, porque... Tô me esforçando, gente. Por isso, peço que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Como vocês viram no título, a resenha de hoje é desse BB Cream, que está conquistando corações aqui no Brasil. E eu quis testar e trazer pra vocês a minha opinião, até porque nem sempre as blogueiras são sinceras. Não que eu não seja uma blogueira, mas nem todas são sinceras igual a mim. Então eu achei super valioso trazer essa resenha aqui pra vocês. Eu vou começar passando meu hidratante antes de eu começar a falar, porque a minha pele anda bem ressecada. Então eu sei que isso vai influenciar no acabamento se eu acabar não passando hidratante. Nossa, eu tô parecendo tão branca. Parece que eu tô doente, mas é porque aqui tá inverno. E daí eu passo muito protetor solar. Meu cabelo está horrível. Ele está ficando oleoso hoje em dia de lavar, mas eu precisava trazer a resenha hoje pra vocês, né? Então vamos começar falando deste BB Cream. Eu recebi eles da Farmize Batel, aqui de Curitiba. E ele está no preço de R$46,90. Eu achei bem em conta, comparado a alguns lugares que eu vi. Eu já cheguei a ver por R$60 esse BB Cream. Então eu achei um preço muito bom, R$46,90. Ele vem em 35 gramas na embalagem, que também é a média. Gira sempre em torno de 25 a 35 gramas. Gente, se vocês escutaram o barulho, me perdoem que é meu visão. Sobre a gama de cores. O BB Cream da Visela ali possui 8 cores. Sendo, na minha opinião, 3 cores para peles brancas, 3 cores para as peles médias e 2 cores só para peles negras. Então eu acho que isso pode dar uma melhoradinha aí. Mas, em compensação, pensando que é um BB Cream, a gama de cores é surreal. Tipo o da L'Oreal, se eu não me engano, são 3 cores só. 3 ou 4 cores. E além de só ter 3 ou 4 cores, não tem inclusividade nenhuma para todos os tipos de pele. Ele deixa você laranja igual Trump. Então, pensando no quesito de ser um BB Cream e ter 8 tonalidades, tá muito ok, tá? E, inclusive, a última cor é para pele retinta mesmo. Na minha opinião, o único subtom diferente, a não ser das outras cores, é a primeira cor que eu vi, que é um subtom neutro. Os demais são subtom amarelado. Então, se você tem a pele rosada ou se você tem uma pele oliva, vai ser um pouquinho mais complicado para você. Agora, uma coisa que eu achei super, hiper top, massa, muito legal, é que eles têm a tabelinha de cores para a conversão do BB Cream e da base deles. Por exemplo, eu acho que eu sou o número 7 da base deles e daí lá tem a tabelinha. Aqui o meu é o número 4. Daí a número 4 serve para, acho que, 6, 7 e 8 dos tons da base. Então, é bem legal porque assim você já tem uma noção, não fica tão perdida na hora de comprar. Porque, principalmente agora na pandemia, a gente está tendo que comprar tudo online. Então, é tipo, dar um clarão para a gente ver se vai dar certo na nossa pele. Tá, Carol, mas e o que é um BB Cream? Um BB Cream nada mais é que um bálsamo de beleza com cor. Então, assim, ele é um tratamento para a sua pele que vai ajudar a cobrir as imperfeições no dia a dia. Porque ele, consequentemente, tem a cor. Então, ele é diferente da base, tá? A base é só para cobrir imperfeições, manchinhas, rosáceas, se você tiver, entendeu? E o BB Cream, ele é para tratar, ele tem benefícios que tratam a sua pele. E, geralmente, se usa depois da aplicação do protetor solar. Se vocês não conhecem a rotina coreana de produtos, ele é o último passo. O último passo que você vai fazer durante o dia. Falei, falei, falei e não mostrei para vocês, né? Ele vem com essa embalagem bem bonitinha. Isso daqui também é legal porque vai mudar conforme a sua cor. Eu não tenho todas as coisas para mostrar, mas é só você dar um Google aí que vocês vão ver que conforme vai mudando a sua tonalidade, isso daqui também muda. Ó, a embalagem dele é linda. Eu achei muito bonitinha, principalmente essa tipografia. Acho que é a tipografia que a gente fala. Que é com um azul brilhante. Sobre cheiro, gente. E, na minha opinião, ele tem muito cheiro da base da MAC. O que me incomoda um pouquinho porque é um tanto quanto fedido. Então, se você conhece a base da MAC, você deve ter uma noção de mais ou menos como que é o cheiro. Não chega a ser igual, porque a da MAC é bem forte o cheiro. Mas é um pouco, sim. É um pouco parecido. Digamos que 50% do cheiro da base da MAC é o cheiro do BB Cream. Um ponto muito legal de eu falar pra vocês que a Vizela é a primeira marca nacional acessível e super baratinha que tá trazendo o BB Cream pra gente. Existem de outras marcas, porém são mais caras e também não tem essa gama de cores. Ah, como eu falei pra vocês, a minha pele tá bem ressecada por conta do clima, por conta de ácidos que eu estou usando. Mas eu já passei o hidratante, já deu pra dar uma hidratada boa. Vou falar um pouquinho sobre os benefícios, tá, do BB Cream. Então, a marca diz que ele é 10 em 1, tá? Ele tem fator de proteção 30 contra UVA e UVB. Proteção contra luz azul e visível. Por exemplo, luz de celular, essas luzes de LED que eu estou usando. Luz aqui da lâmpada. Então, ele também tem essa proteção e é muito legal. Porque a única coisa que eu sei que tem essas proteções são os protetores solares com cor. Que é tipo da Adcos e tal. Cobertura natural. Água de coco, que é remineralizante. E eu já falei pra vocês que eu amo água de coco, então, né. Ácido hialurônico, que é a função hidratante. Efeito soft fox, que dá um efeito meio blur. Oil free, toque seco, suaviza as imperfeições e textura leve. Vale lembrar que ele é livre de parabéns e a Visela é uma marca totalmente vegana. Então, muito legal. Então, vamos para a aplicação. Eu vou aplicar de um lado com esse pincel Kabak topo reto, tá? Ele é bem macio, é da marca... Ele é bem macio e é da marca Bailey. E também vou estar aplicando com a esponjinha úmida da Patinportes. Que também é bem macia. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou aplicar um pouquinho. Ele tem uma textura cremosa. Tá vendo? Ele não é tão líquido, mas ele escorre. Dá pra vocês verem. Então, metade desse rosto, eu vou começar passando com o pincel Kabuki. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. O que eu vou falar agora, antes da gente continuar, é que ele tem o mesmo tipo de aplicador que o da Boca Rosa. Ou seja, ele é em pump, air, alguma coisa. Não sei. O outro air lá. E conforme a gente vai utilizando, isso daqui vai subindo. E a gente tem uma ideia bem boa de quanto produto que tem na embalagem. Ó, ficou bem da cor do meu pescoço. Esse tom é o tom 4. Eu apliquei um pump, tá? Desse lado. Na verdade, eu tinha colocado na espátula. Mas deu um pump, então, pra esse lado do rosto. Então, provavelmente vai ser dois pumps pro rosto inteiro. Agora, eu vou colocar mais um pump aqui. E vou aplicar com a esponjinha do outro lado. Ó, apliquei com a esponjinha do outro lado. Não tem mais nada aqui na espátula. E eu senti que com a esponjinha úmida, não entregou tanta cobertura quanto desse lado. Também é assim, o efeito soft fox, que é aquele blur. Eu achei que ficou bem melhor com o pincel Kabuki desse lado do que desse outro lado. Eu já vou dar um zoom pra vocês verem, tá, gente? Assim, eu já tinha usado ele, né? Como eu falei pra vocês. Porém, eu acho ele uma cobertura média. Tá leve com a esponjinha, média com o pincel Kabuki. E também com o pincel Kabuki, dá um acabamento bem melhor. Aparentemente, preencheu meus... Ai, tô quase espirrando. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Ó, como que desse lado aqui tá mais bonito que desse lado. Veja também aqui perto, ó. Como que cobriu melhor desse lado com o pincel do que desse lado aqui com a esponjinha. E também, as minhas sardinhas dá pra ver melhor com esse lado do que com esse. Então, pra uma cobertura maior, eu utilizaria... E também, pra um acabamento melhor, eu utilizaria o pincel Kabuki. Lembrando que eu não apliquei nenhum primer. A única coisa que eu apliquei foi o meu hidratante. Então, vamos lá pra segunda camada. Eu vou aplicar tudo com o pincel Kabuki. Porque é mais bonito. Pra gente ver se vai construir camadas, né? Hum, ó. Veja que ele dá uma oxidada. Estão vendo da cor da minha pele pra... Da cor que tá na minha pele pra cor que eu tô aplicando? Então, ele dá uma leve oxidada. Olha a segunda camada. Tá certo que desse lado tá com um pouco menos de cobertura por causa da esponjinha. Segunda camada passada. Achei que dá pra construir bem as camadas. Não marcou, não saiu. Tá bem uniforme dos dois lados. Gente, voltei. Tive que tirar minha camiseta porque tá muito quente aqui agora. Misericórdia. Mas, esperei dar uma secadinha. Ainda tô sentindo um pouco úmido. Mas, venho aqui dizer aqui. Não achei que marcou minhas linhas de expressões. Principalmente debaixo do olho. Então, ó. Dei um zoom legal pra vocês verem. Não achei que marcou minhas linhas aqui. Que geralmente sempre marca. Mas, com os produtos da Visela. Tanto com a base, quanto com o corretivo. Que eu já estou fazendo o teste. Nenhum deles marcou. Então, eu acho isso muito legal falar. Nenhum produto da Visela marcou as minhas linhas de expressão. Achei, sim, uma cobertura bem boa. Tô com um vício vindo da minha pele natural. E, como eu falei pra vocês, minha pele tá horrível de seca. Então, acho que isso é um dos efeitos do BB Cream. Constrói camadas. Vocês também estão conseguindo ver que... Bem tranquilo. Nem parece que são duas camadas. Deu uma cobertura bem alta até. Dá pra ver nas minhas olheiras. Porém, oxidou. Eu achei que oxidou um pouco. Claro que nada comparado com o BB Cream da L'Oreal. Que deixou você com a cara do Trump. Vamos para o teste de transferência. Peguei o papel aqui, ó. Vocês estão vendo que tá limpíssimo. Tão vendo? Não transferiu. Na dica. Na dica de nada. Nada, gente. Nada. Vou deixar dois videozinhos que eu fiz. Que foi um teste que eu fiz, acho que de umas 12 horas. Por aí. E já volto com vocês. Vou também fazer a minha maquiagem aqui. Bom dia, gente. Agora são... Oito da manhã. Oito e pouco. Eu passei o BB Cream. Aqui não selei. Não passei hidratante, nada. Só passei o BB Cream. E eu vou fazer o teste hoje. Agora eu vou selar com o próprio pó da Visela. E aí eu volto de noite pra contar pra vocês. Hello, gente. Tudo bem? Agora são oito horas da noite. Passei aqui pra dar um update do BB Cream. Eu percebi que abriu aqui, tá? Abriu também no meu nariz. Mas agora é tarde. Então assim, durou bem o dia todo praticamente. Marcou, ó. Acho que não era pra ver, mas começou a marcar aqui. Sabe aquele aspecto cake? Então. Mas achei que durou legal. Ainda mais que eu fiquei bastante tempo no sol, né? Enfim. Voltei, gente, de um modo nunca antes visto. E provavelmente vai demorar pra vocês me verem de batom vermelho por aqui. Esse batom é o Bruna, da Bruna Tavares. E voltei pra dar as minhas considerações finais. Como vocês viram, eu passei mais ou menos 12 horas com o BB Cream da Visela. E assim, no final do dia eu vi que saiu em alguns lugares. Que aqui começou a marcar, né? Mas eu gostei muito, muito mesmo dele. Porque assim, é bem raro, bem raro eu utilizar algum produto por muito tempo igual dessa vez. Pela proposta de custo-benefício, de tratar a pele por não ser uma base. Eu achei muito, muito bom. Então assim, é um produto que com certeza eu recompraria. Porque faz, né? Além de te dar uma cobertura muito boa, né? Que foi uma cobertura de média pra alta, podemos dizer assim. Ele vai tratar a sua pele, vai cuidar da sua pele. É um BB Cream com fator 30. Então ele, além de tudo, ele vai proteger a sua pele. E o preço? Ah, melhor de tudo, gente. É uma marca nacional, com preço super bom. Porque o da Missha, só o da Missha, eu acho que é uns 90 reais o BB Cream da Missha. Pra vocês terem uma noção. E é um BB Cream que também trata a sua pele igual esse da Visela. Então assim, eu achei muito bom. Parabéns, Visela. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.